Muito bem galera, aqui olhando a segunda parte do vídeo E agora nós começamos a sair daqui do porto Olha lá O barquinho que vai rebocando E aqui nessa posição já dá pra ver O barquinho já se viu, o barquinho, o barquinho, o sol do amor branco O barquinho já se viu, o barquinho, o barquinho, o barquinho, o barquinho O nome dele é Nazareno Manha Redisign, o top dos top O barquinho da cabeça ligada, as coisas já rindo Acho que vai ter outro lado Se vai me mexer a um de nós Não, 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 não E agora deu a volta, né Deu a volta e vai Vai pegar Agora em direção a Itapissuma Muito legal, hein Essa travessia aqui Quem vem dali, olha A gente veio dali De Maria Farinha E agora a gente vai atravessar e vai chegar ali Em Itapissuma Que vai dar acesso a BR-101 É tipo um passeiozinho, né O valor pra caminhonete é 22 O valor pra automóvel é 17,50 E dentro do carro você pode trazer 5 pessoas A mulher ali de azul, amor, com chave, com boné Olha só que lindo, gente Mácio 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 Tem uma foto, só pega do ar pra mim Só pra lá Tá vendo aquela parte de rico e pobre Aquela parte ali, olha A parte de Maria Farinha, né O final ali de Maria Farinha Ele tem aquela tomada de areia Ele é rápido, bem veloz Ele primeiro se centraliza aqui Pra depois ir para o outro lado O que é que é que é que é que é Põe um lima assim Acaba jogando E aí, vou fazer o que é domingo E agora você chega ali, olha, ele vai apromar, ele vai chegar lá. E a gente vai terminar a nossa travessia. E aí, está gostando do vídeo? Deixa aqui no canal a sua opinião. Guto, canal solar e mídia aqui para a natureza universal. Até a próxima. Chegamos, tchau.